Oi! Eu sou o Gabriel Zordan, do ArrobaGas, do TRD, e chegou o dia que vocês tanto pediram. Acho que tanto quanto o último tour aqui que teve no canal, que foi o tour pela penteadeira. Vocês pediram muito o meu tour pelos esmaltes, o tour pelos meus materiais de unha. E no vídeo de hoje é exatamente isso que a gente vai fazer. Assim como eu falei pra vocês quando eu bati 70 mil inscritos, acho que umas duas semanas atrás, e quando eu lancei, né, o tour pela penteadeira, eu falei que eu tinha um móvel aqui no estúdio em que tinham todas as minhas bagunças de esmaltes e que eu podia trazer um vídeo organizando toda a minha coleção com vocês. De verdade, gente, eu acho que mais do que vocês precisavam assistir esse tour, eu precisava gravar esse vídeo, porque eu realmente precisava organizar a minha coleção de esmaltes. Vocês vão ver aqui o estado que tá tudo. Da última vez que vocês estiveram aqui, eu tinha os móveis, né, que eu mostrei pra vocês, mas eu não tinha aquelas prateleirinhas ali que eu adicionei recentemente, mas hoje a gente vai abrir esse móvel aqui e nós vamos organizar os meus esmaltes ali, né, porque eu vou dar só um sneak peek pra vocês. Só uma espiadinha da bagunça que tá lá dentro, gente, sério, eu preciso organizar a minha coleção. E no vídeo de hoje é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou organizar a minha coleção e aproveitar e já fazer um tour, né, mostrar detalhe por detalhe pra vocês. Então, se você já quiser conferir todas as minhas bagunças, olha só que blogueira bagunçada, né, a penteadeira toda arrumada e as coisas de unha toda bagunçada. Não mais. Já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser gravado de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou gravar com as duas câmeras ao mesmo tempo, mais ou menos no mesmo ângulo, mas uma tá na lente de 13mm e a outra tá na lente de 56mm. Eu acho que vocês conseguem ver aqui a gavetinha. E aí eu vou organizando todos os esmaltes e, ao mesmo tempo, vou organizando eles aqui com vocês. E já começando com o primeiro que eu tirei aqui dessa bagunça de gaveta foi o Malibu da Dylos, da linha California Ice Cream, que esse azulzinho é muito, muito fofo. Eu já usei eles em algumas nail arts super fofas, que, inclusive, tem tutorial aqui no canal. Se você não assistiu, clica nos cards ou entra aí no canal pra conferir. Que é super, super maria. E já que o primeiro esmalte foi da Dylos, vamos começar organizando por Dylos. Dylos. Esses três que eu tenho aqui fazem parte da linha Tidylos, da Dylos, que são o Prafrentex, o Podes Crer e o Sacou. Se eu não me engano, eu tenho mais dois ou mais três dessa linha que eu não tenho. Mas eu acho que eu vou acabar pedindo pela internet. Aude. Esses dois aqui da Dylos são da mesma linha. Eu nem sabia, na verdade, porque eu não lembrava que eu tinha esse esmalte. Se chama Doze Uvas, da linha Faça Sua Sorte. Ainda não tive tantas oportunidades de usar ele ainda, mas eu já usei, acho mara. E esse aqui se chama Olho Grego. Gente, sinceramente, eu não lembrava que eu tinha esse esmalte. Esse esmalte é um absurdo de lindo. Eu sou suspeito pra falar porque eu amo azul, principalmente azuis escuros. Mas, gente, real. Perfeita, perfeita essa cor. Mal posso esperar pra usar, sério. Esse aqui, ao contrário do anterior, eu tive muita oportunidade de usar e vivo usando. Esse aqui se chama Baba de Unicórnio e faz parte da coleção Atrás do Arco-Íris. Vocês sabem que eu faço muita maquiagem rosa, adoro usar a unha rosa. Logo em seguida, temos um esmalte com acabamento transparente. Logo, logo aqui no canal, acredito que na semana que vem eu vou trazer um vídeo só sobre unhas brancas. Mas, enfim, gente, esse esmalte aqui é maravilhoso. Tipo, um branquinho transparente clássico, né, gente? Quem é que não ama? É essencial ter na coleção de esmalte, principalmente pra fazer nail art. Então, detalhes em determinadas esmaltações que você estiver fazendo que fica mara. Esse aqui eu amo, gente. Ele também faz parte da coleção Faça Sua Sorte. Eu não sabia. Esse aqui se chama Grilo da Sorte. Eu já usei ele uma vez. Falta bastante desse esmalte aqui. Porque, na verdade, quando eu usei, eu tava usando as unhas enormes, gente. Enormes, enormes, enormes. E aí, tipo, foi metade de esmalte. Mais auge. Esse aqui faz parte da linha Flamimo. Se chama Enamorado. É um rosinha meio nude. Um rosinha meio antigo, tradicional, sabe? Super fofo. Pra fazer aquela técnica de unha Baby Boomer, né? Que é aquele degradê de unha das famosas que vocês tanto pediram aqui no canal. Fica incrível, maravilhoso mesmo. E eu acho que o meu último esmalte da Dylos é esse aqui. Que se chama Puro Deboche, da linha Yamastê. Enfim, gente. Eu acho que tem embalagens e os nomes das coleções da Dylos muito fofos. É o amarelinho meio mostarda. Inclusive, eu não usei tantas vezes esse esmalte ainda, não. Acho que eu vou procurar algum Neyward pra fazer com ele. Bom, acredito eu que os meus esmaltes da Dylos já se encerraram. A gente já vai passar pra próxima marca. Gente, tem uma marca de esmalte que eu gosto bastante. Que se chama Verona. Inclusive, dois dos meus esmaltes favoritos são eles que fabricam. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu com a Verona. Porque eles não postam online em lugar nenhum. Eu não consigo achar o Instagram deles. Eu não consigo achar nada. No site também não tem muita coisa nova. Então eu gostaria muito de saber o que aconteceu com essa marca. Um glitter deles que eu tenho gostado muito ultimamente. Inclusive, estou usando nas minhas unhas hoje. Assim como vocês estão vendo, eu estou usando um glitterzinho, né? E é exatamente esse. É da marca Verona. Ele se chama Suave. Ele é um glitter holográfico meio scattered, sabe? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu acho que nessa outra lente aqui, que tem um fote direto ligado nela, vocês vão conseguir ver. Enfim, acho babado. Vou colocar aqui. Além do Suave, também tem esse outro que eu gosto bastante. Que se chama Tita. E eu vim chamando ele de Tati. Não sei por que que eu sempre confundo. Mas, enfim, esse aqui eu já usei bem mais. Mas vocês conseguem ver que ele tem as partículazinhas de brilho mais separadinhas. Assim como o anterior. Só que ele tem partículas de brilho maior. Mas ambos são holográficos também. Eu gosto bastante dos glitters da Verona. Porque são muito bonitos e tal. E também tem uma variedade muito grande. Eles tem vários glitterzinhos. Assim como eu falei, gente. Infelizmente, eu não sei por que que eu não consigo mais encontrar eles online. Eu não sei o que que aconteceu com a marca. Se alguém souber, comenta aí. Me conta. Gente, esse aqui eu amo. Esse aqui se chama Star. Eu também usei ele recentemente na minha última nail art, que eu ensinei aqui no canal. Ele brilha tanto meio prata quanto dourado. Vendo aqui no olho mesmo, eu consigo perceber que ele reflete um pouquinho de verde e um pouquinho de azul. Mas até hoje, gente, eu nunca consegui pegar essas partículas azuis em nenhuma câmera, em nenhuma lente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas enfim, gente. Eu acho esse esmalte absurdamente lindo. Além dos glitters da Verona, que eu tanto amo. A Verona fabrica dois dos maiores concorrentes a meus esmaltes favoritos. Tenho dois de cada, inclusive, que são esses aqui. Olha só. Obviamente que esse é um esmalte azul escuro, né, gente? Eu amo azul escuro, né? Não tinha nem pra onde correr. Primeiramente, nós temos o Clara, né, que ele é numa fórmula cremosa. Ele é bem um azul bique, sabe, gente? Aquele azul canetão. Eu amo essa cor sozinha. Amo essa cor com glitter por cima. E eu amo, amo, amo. Mas competindo bastante com o Clara, nós temos esse aqui chamado Toque de Amor. Que ele, em vez de puxar mais pro azul Klein, assim como o Clara, ele puxa mais pro azul royal, só que com acabamento metálico. Gente, fica um escândalo isso aqui na unha. Sinceramente, essas duas cores aqui, tanto o Clara quanto o Toque de Amor, competem uma com a outra pra ser o meu esmalte favorito. Juro pra vocês, gente. Temos aqui esse Onda, né, gente? Que é um esmalte neon. Os esmaltes neons da Verona são muito bons. Esse meu aqui já tá no finalzinho. Inclusive, eu preciso comprar mais um deles. Esse aqui, curiosamente, veio sem rótulo, gente. Eu encomendei, né, na loja aqui da minha cidade. E ele veio sem rótulo. Mas olhando no site da marca, você consegue descobrir que o nome desse esmalte aqui é Raquel. E ele tem um acabamento metálico. Inclusive, eu já usei ele com o grilo da sorte. E, gente, fica absolutamente lindo também. Acho tudo. Nossa, eu não uso esse esmalte aqui há muito tempo. Tanto que ele não tem mais nome, gente. Infelizmente, não vou dizer aqui pra vocês qual é, porque o rótulo dele já se apagou. Mas, enfim, gente, é um rosinha que eu amo. Temos dois vermelhos Mara da Verona aqui. Primeiramente, esse mais vivo aqui, mais alaranjado, se chama Gabi. E esse mais escuro aqui, puxando mais pra um vermelho sangue, sabe? Se chama Peccato. Amo os dois. Acho chiquérrimos. Mas, como vocês sabem, eu gosto mais de cores vibrantes e cores mais saturadas. Então, eu acho que o Gabi ainda é meu favorito pessoal. Mas esse Peccato também fica chiquérrimo. Inclusive, usei ele no New Art de Dias dos Namorados, se não me engano. Temos mais um esmalte desse tom de verdinho, né? Que eu já mostrei o grilo da sorte da Dias pra vocês. Mas esse aqui da Verona se chama Justine. Eu tenho a impressão de que ele é levemente mais escuro, mas só é efeito de comparação, pra quem tiver interesse. Eles dois são praticamente a mesma coisa. O da Dylos é levemente mais escuro, mas ambas as cores se parecem super e ambas são lindas também. E voltando um pouquinho aos glitters, aqui nós temos um glitter que eu usei bastante. Esse aqui se chama Serena. Eu acho que ele parece bastante com o Star, quando você aplica na unha. Ele tem um fundinho rosado, mas não se enganem, tá, gente? Ele seca transparente e fica mesmo só os brilhinhos. Ele reflete bastante branco, dourado. Então eu acho ele extremamente parecido com o Star da Verona também. Aqui temos dois esmaltes em glitter, né? Glitter de acordo com a marca, né? Eu já classificaria esses esmaltes aqui mais como confete do que glitter. Esse aqui se chama Carol, né? Com K, Carol com K, áudio. Ele tem tanto partículas que não brilham, né? Partículas coloridas, mas também tem partículas metálicas que refletem rosa e azul. Eu acho mara. Esse aqui se chama Laís. Eu entendo a marca classificada como glitter, porque ele tem bem mais brilho, né? Usei ele na mesma nail art que eu usei o Peccato, né? Do Dia dos Namorados. Fica muito bonito na unha mesmo. Gente, em nail art de Natal, isso aqui deve ficar mara, né? Só que a gente ainda tá em julho, né, meninas? Chique. Enfim, guardadinhos estão. Já temos da Elusi Verona nessa primeira prateleira. Vamos pra Impala? Que eu acho que na Impala tem muita coisa, gente. Enfim, né, gente? Eu nem gosto de Impala, ó, tanto. De esmaltes da Impala que eu tirei de dentro da gaveta. Acredito eu que todos os esmaltes da Impala que eu tenho estejam aqui em cima. E de imediato vocês já vão ver que pelo menos em 50% são só de fortalecedores. Vocês que me seguem aqui no canal sabem que eu sempre falo dessa base fortalecedora aqui da Impala, que é a melhor base fortalecedora que eu já usei, gente. É a minha base fortalecedora favorita. Eu acho que ela é um dos grandes produtos responsáveis por terem mantido as minhas unhas fortalecidas, né, durante o processo de crescimento. E um dos problemas, né, gente, de você guardar as coisas tudo em gaveta é porque você vai abrindo as mesmas coisas várias vezes, principalmente eu que gosto de comprar muita coisa repetida. É o seguinte, tipo, tem um pela metade, tem dois quase no finalzinho, que eu já vou colocar aqui. Mas eu simplesmente achei seis, gente. Seis embalagens vazias desse fortalecedor da Impala que já deveriam ter ido pro lixo e ficaram aqui na gaveta porque, tipo, eu nem sabia que tinha isso tudo aberto. Mas, enfim, gente, seis embalagens vazias, só pra vocês verem o tanto que eu gosto desse fortalecedor mesmo. Então eu uso mesmo, já tem seis acabados aqui, tem mais dois quase acabando. Os próximos fortalecedores que eu tenho são os que parecem bastante com esse amarelinho, que são esses aqui laranjinhas, gente. Esses aqui são a base vitaminada, eu tenho, na verdade, três unidades. E não sei se existe alguma diferença na fórmula, eu sei que essa aqui é a mais antiga de todas e ele é um pouco mais laranja do que os outros dois. Ele até lembra um pouco o amarelo, gente, que é o meu favorito, mas eles são diferentes, tá? Pra você saber qual é o certo na hora de comprar, qual é o certo não, né? Qual é o que eu recomendo. Você lê base fortalecedora, que é o que eu sempre indico, os outros são base vitaminadas. Esses dois esmaltes aqui, eles são mais líquidozinhos do que os esmaltes normais porque eles são um super brilho. Isso aqui você pode passar diretamente na sua unha só pra ela ficar com aquele super brilho e ir tratando também. Mas, sinceramente, apesar de ser da linha tratamento, de vez em quando eu gosto de passar isso aqui por cima da minha esmaltação, porque, de fato, fica um super brilho mesmo. Eu acho mara. E esse aqui é um esmalte incolor que também faz parte da linha tratamento, só que ele não é super brilho. Ele é na consistência de esmalte normal mesmo. Voltando pros esmaltes coloridos, mas nem pra tanta cor assim, eu tenho esse esmalte branco aqui da Impala, que é um dos meus esmaltes brancos favoritos. Gosto muito desse branco aqui da Impala. O branco da Lodorana também, o Bianco Puríssimo da Risqué. Enfim, vai sair um vídeo aqui só sobre unhas brancas no canal, que é uma coisa que vocês têm dúvida. Então fica ligado aí que vai sair. Temos aqui, eu acho, que um dos esmaltes mais famosos da Impala, né? O Lua. O meu tá quase acabando, mas ele é um cintilantezinho branco que reflete um pouco pra azulado. Esse esmalte aqui é muito famoso entre as manicures porque evita a unha manchar e já funciona como uma base que vai ter mais payoff nos outros esmaltes que você vai passar depois, né? Aqui temos o Gatinha da Impala, que é esse rosinha bem claro, né, gente? É tipo um rosa bebê. Antigamente eu gostava muito de dar esse gatinha, mas eu sinceramente esqueci que eu tinha esse esmalte. Eu não lembrava dele. Aqui temos um Breezes, né? Que como eu falei pra vocês, eu adoro esmalte rosa, uns rosas, assim, bem fortes. O cap, né? Tipo, o pincel aqui do meu tá até meio sujo. De tanto que eu uso esse esmalte, gente. Temos aqui um especial, né? Que faz parte da linha Reconect-se da Impala. Esse aqui se chama Print do Sol. Esse é um dos esmaltes amarelos mais pigmentados que eu já usei na minha vida. Existem também outras marcas, mas eu fiquei a dica pra vocês. Esse Print do Sol pigmenta, gente, um absurdo. Da mesma linha Reconect-se, esse aqui é o filtro de onça, que é um laranja muito lindo. Em absolutamente todas as solas que eu tiro, esse esmalte sai vermelho. Ele não sai laranja de jeito nenhum. Mas eu enxergo ele laranja, gente. Ele é um laranja bem escuro e bem saturado. E ele realmente puxa bastante pro vermelho. Então eu acho que é por isso que muita gente enxerga ele vermelho. Mas eu enxergo laranja, pra quem quiser saber, né? Acho que eu já falei, o nome é filtro de onça. Esse aqui, gente, eu amo. Esse se chama Interestelar. Ele é da linha Impala Espaço. Esse é o único dessa linha que eu tenho, gente. E o legal é que ele tem um pincel flat, né? Ele é mais achatado. Esse aqui é da coleção deles com a Ju Paz, assim como o anterior. É o único que eu tenho, né? Nessa linha. Ele se chama Domina o Meu Coração. Ele é um dourado, assim, bem... Bem dourado mesmo, sabe, gente? Nossa, que descrição podre. Mas, enfim, aquele dourado tradicional, sabe? Que não puxa nem pro champanhe, nem pro acobreado. Ele é o dourado, dourado mesmo. Esse aqui é mais um rosa. Uau, zero surpresas. Se chama Garota Pop. Ele parece um pouco com o Breeze, mas ele é um pouco mais claro, um pouco mais vibrante. Temos aqui o Coffee, né? Fazendo a usar uma minha bebida favorita, que é café. Ele tá sujo aqui na frente, gente. É áudio, mas ignorem. Ele é um marrom bem escuro. Ele aparenta ser preto, em alguns fotos e em alguns vídeos. Mas ele é um marrom, inclusive. É um marrom bem bonito, que eu não usei muito ainda, gente. Bom, eu não vou dizer pra vocês os nomes desses esmaltes aqui, porque, na verdade, essas cores aqui não são fabricadas pela própria Impala. Eu já publiquei aqui um vídeo no canal ensinando como fazer esmaltes, né? Da cor que você quiser. Usando maquiagem. Eu vou deixar aí nos cards pra vocês. E eu mesmo fiz esses esmaltes, gente. Mas eu gosto bastante deles. E, coincidentemente, eu usei esmaltes da Impala, né? Pra poder fazer a misturinha. Chegamos aqui em dois esmaltes, né? Da linha Neon Power. Um deles é o Não Sou Abrigada e o outro é o Pisa Menos. Vamos ter a fórmula cremosa. Eles pigmentam bastante, gente. Inclusive, eu tô usando o Não Sou Abrigada, olha, nesses dedos aqui. E o laranja também tô usando. Temos aqui um verniz extra brilho da Impala. É um dos melhores extra brilhos que eu já testei. Acho mara. Vamos passar pra uma marca que eu só tenho dois esmaltes, gente. A Vult é uma marca de esmaltes muito famosa. Mas, por algum motivo, eu só tenho dois esmaltes deles. Inclusive, eu gosto bastante da fórmula desses esmaltes. Esse azul se chama Let's Swim e o rosto se chama Pra Cima. Acho a fórmula super cremosa. É bem pigmentado. Outra marca que eu também tenho pouca quantidade é só esse aqui. Que, na verdade, gente, esse esmalte aqui nem era meu. Esse esmalte aqui era da minha irmã. E aí, uma vez, eu precisava de um esmalte preto metálico. E eu não tinha em casa, né? Pra eu gravar um vídeo. E quem me salvou foi ela. E acabou que o esmalte ficou aqui até hoje, gente. Roubei seu esmalte, Adria. Preciso te devolver. Inclusive, gente, minha irmã tem um canal. Quem quiser conferir. Uau, né? Esse aqui é da Beauty Color. Ele se chama Onyx Negro. E, apesar de ser o único esmalte que eu tenho da Beauty Color, não sei se todos são assim, mas pelo menos essa cor aqui pigmenta muito. Bom, passando pra próxima marca, que no caso é Risqué, eu já vou começar no mesmo embalo do esmalte anterior, que também é da minha irmã, que ela também deixou aqui. Esse aqui se chama Antes Que Saturno Volte, da linha Astrologia em Cores, da Risqué. Esse esmalte aqui é maravilhoso. Aqui temos o Vanguarda da Risqué, que é um vermelho muito vivo e muito lindo, gente. Eu comprei ele no ano passado, né? E, gente, uau! Eu acho esse esmalte lindo até hoje. Temos aqui um dos meus esmaltes brancos favoritos, se não o favorito. Compete muito com o da Impala, que é o Bianco Puríssimo. Eu amo, amo, amo esse esmalte branco aqui. Muito fácil de aplicar, a textura é boa, não craquela, gente. Enfim, é o au! esse esmalte. Temos aqui uma base em color. Gente, eu tenho muitas bases da Risqué. Muitos esmaltes em colores, muitas bases, né? Inclusive, gente, achei três esmaltes da Risqué embalados, que eu vou já abrir. Dois deles são iguais no último que eu mostrei pra vocês, que é só um esmaltezinho em color mesmo, mais alto. Já vou deixar aqui na coleção. E aqui temos um óleo secante. Ao mesmo tempo que eu odeio usar óleo secante, eu amo usar óleo secante também, porque economiza tempo na nail art, né? É só porque eu tenho gatilho mesmo de textura oleosa encostando em mim. Logo do ladinho, a gente tem a base fortalecedora. A base fortalecedora da Risqué é a que eu tava falando pra vocês, que deixa uma textura perfeita pra você poder começar a esmalatação. Não sei qual é o segredo dessa base, gente. Eu só sei que ela é muito boa pra começar a esmalatação. A unha fica lisinha, perfeita, perfeita, perfeita. Provavelmente tem alguma propriedade niveladora dentro da fórmula dessa base, apesar dela não prometer isso. Eu acho que nós vamos passar pra última marca de esmaltes. Ah não, gente, cancela o rolê. Tem um da Risqué aqui ainda, um da Risqué, né? Entre aspas. Esse aqui foi outro esmalte que eu também fiz eu mesmo, né? Mas eu usei o esmalte em colo da Risqué. Esse em específico eu não ensinei a fazer aqui no canal, mas tem um vídeo explicando aí, gente, é o mesmo método pra todos eles. Se eu já tiver linkado anteriormente nos cards, também vai estar na descrição, porque não tem como linkar o mesmo vídeo duas vezes durante o vídeo, né? Já tirei todos os esmaltes aqui e na verdade eu achava que a gente já ia pra última marca, mas antes disso temos dois esmaltes da Colorama, né? Na verdade, eles dois eram top coats transparentes assim como essa aqui do lado, que servem como uma camada final pra você selar a sua base. Mas um deles eu transformei num esmalte metálico laranja, que ficou muito lindo, ficou tipo meio cobre meio laranja. Enfim, gente, observando esses esmaltes finais aqui, eu tô percebendo que eu compro muito esmalte transparente da Aldurã, né? Vou começar aqui com essa base casco de cavalo da Aldurã. Sinceramente, eu nunca usei essa base sozinha por muito tempo, né? Ela tá no final, ou seja, eu já usei bastante, mas eu nunca usei ela por um período de tempo suficiente pra testar só ela e dizer qual foi a minha opinião e tal. Mas era uma boa base, esses esmaltes ficavam muito lindos em cima. Tanto que essa aqui tá quase acabando, né? Mas não acabou ainda e vai pra prateleira. Continuando nessa vibe, temos aqui uma de cravo. Eu tinha duas basezinhas de cravo dessas e uma inteira acabou. O engraçado é que eu odeio cheiro de cravo em comida, né? Tem gente que coloca em doce, sei lá. Eu não gosto, mas no cheirinho do esmalte eu gostei. Confesso que usei mais a base de cravo do que a de casco de cavalo, né? Tanto que a de casco de cavalo ainda tá aqui no final e a de cravo, apesar dessa aqui tá cheia, já usei um frasco dela inteira. Temos aqui dois óleos secantes que eu gosto dos óleos secantes da Aldurã. Posso estar enganado, mas eu sinto que eles secam o meu esmalte, né? Eles pelo menos curam o meu esmalte mais rápido do que os de outras marcas, né? Eu gosto bastante do da Risqué, que eu também tenho aqui, como eu já mostrei pra vocês. Mas eu acho que o da Aldurã ele age bem rápido, então eu uso mais eles, tanto que tá bem sequinho. Tenho aqui duas top coats chamadas Toque Final da Aldurã. Essas top coats elas são azulzinhas de fábrica, mas não mancha de azul, né? Igual alguns top coats coloridos, né? Que a gente vê por aí. Então, áudio. Esse Toque Final da Aldurã super dá o acabamento da esmaltação e fica lindo, sem manchar ou mudar a cor de nada. Mais uma base de fortalecimento, assim como a casco de cavalo, essa aqui ela se chama casco de tartaruga. Gente, eu já usei outra inteira dessa aqui. Essa aqui é a minha segunda e já tá quase no final. E eu gosto muito dessa casco de tartaruga. Ela também tem um cheiro muito bom. Gente, essas bases de cuidado com as unhas da Lulurã, eu acho elas cheirosas, mas eu acho mais do que esses esmaltes cheirosos também. Enfim, Uau, gente. Aqui temos quatro esmaltes em seguida em frascos da Lulurã e fui eu mesmo que fiz. Inclusive, gente, esse aqui eu ensinei a fazer lá no vídeo e ele é o meu esmalte feito favorito. Ficou numa cor que é assim, um absurdo de perfeição, gente. Esse aqui da Lulurã tá sem rótulo, mas eu lembro exatamente qual a cor dele. Essa cor se chama Shanghai. Eu acho muito linda na época que tava passando BBB por algum motivo eu gostava bastante de usar esse esmalte. Temos aqui dois tons de vermelho que se chamam vermelho tango, né? Esse mais vivo aqui que puxou mais um pouco pro tomate. E esse Red Expresso que eu acho muito bonito. Inclusive, eu acho o Red Expresso um tom de vermelho bem chique. Eu devia usar mais, inclusive, porque eu quase não usei esse esmalte. Ele tá quase cheio. Gente, eu tenho esse esmalte aqui da Lulurã que também tá sem rótulo, mas eu sei o nome, eu vou já contar pra vocês. Que, sinceramente, ele é o esmalte mais feio que eu já comprei na minha vida. Ele faz parte de uma coleção chamada Nude e o nome dele é linda. Eu odiei esse esmalte. Você passa na sua mão, parece que você pintou a sua unha de branco e você enfiou a mão na terra. Ou então, em alguma coisa que amarelou as suas unhas. Fica muito feio. Sinceramente, tem tanto tempo que eu comprei ele e eu não uso porque eu nunca gostei dele que a forma dele já tá até se desfazendo. Eu acho que deve ter passado da validade. Eu vou jogar ele fora. Temos aqui um branco da Lulurana. Gente, esse branco da Lulurana é muito bom. Duas, no máximo três camadas. Já fiz com esmaltação branca perfeita. Gosto bastante do branco da Impala, do Bianco Puríssimo da Risqué e também do branco da Lulurana, né, gente? Mais uma vez que a gente não consegue ver no meio da bagunça, né? Temos um extra brilho e uma base incolor. Se vocês prestarem atenção, o fundinho delas estão manchadas, provavelmente porque eu usei por cima de alguma esmaltação que talvez eu não tenha esperado o tempo correto, né, pra secar. Mas enfim, vou me desfazer delas também. E por fim, temos dois aqui que eu gosto bastante, sendo eles o Francesinha da Lulurana, que ele é bem pra esse objetivo, né, de fazer francesinha. Ele é um branco meio transparente, que eu acho muito bonito. Então vamos pra prateleira. E o último esmalte, né, desse tour, né, meninas, não sei nem quantos esmaltes que tem aqui que eu não fui contando. É esse glitter chamado Linda da Lulurana. Gente, esse glitter aqui é mara, ele é meio scattered. Vocês vão ver, ó, que ele tá bem, bem usado mesmo porque eu gosto bastante. Ele tem algumas partículas de brilho que refletem exclusivamente prata e dourado, né, sem ser holográfico. Então quando mistura fica uma coisa linda. Fora que também ele tem partículas de vários tamanhos. A maior parte delas são micropartículas, né, que são bem pequenininhas, mas pelo meio da forma eu tenho uns confetezinhos que são maiores que refletem holográfico. E eu acho lindo. O que faz justar o nome, né, já que o nome do esmalte é Linda. Bom, quando há esmalte, já acabou tudo que tinha aqui na gaveta, assim como vocês estão vendo. E essa gaveta vai continuar servindo pra unha, só que eu vou guardar alicate, lixo de unha, pincéis artísticos e também, né, gente, os meus materiais de tinta, tinta acrílica ou tinta PVA, que eu uso bastante aqui no canal fazendo decoração de unhas. Mas junto a esmalte preenche uma boa parte das prateleiras, né, faltou uma seção aqui e essa aqui de cima, né, joguei muito esmalte fora que eu não sabia que eu tinha tudo isso aqui pra jogar fora. Eu sabia que eu tinha uns esmalte pela metade junto a uns esmalte secos, mas eu não sabia que era tudo isso, gente. Por isso que é importante a gente organizar a coleção da gente. Até porque jogando fora o que tá velho a gente pode comprar coisas novas, né, meninas? E eu amo fazer compras de esmalte. Então eu vou voltar a câmera pra o setup original pra poder me despedir de vocês, porque esse tour aqui acabou, né, gente? Então é isso! Finalmente, né, trouxe aqui o tour pelos esmaltes que vocês tanto queriam assistir e eu tanto queria gravar também, gente, porque eu queria muito organizar essa gaveta aqui. Descobri, inclusive, que eu tenho mais espaço ainda pra comprar esmaltes, né, meninas, o auge já farei compras em breve. Porque eu sou dessas, né, gente? A gente se livra de umas coisas que eu joguei vários esmaltes fora, né, no meio do caminho e já é vaga pra os próximos. Então é isso! Se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu posto três vídeos por semana aqui no YouTube, mais nas minhas redes sociais. Eu tô online o tempo inteiro. Eu tô no Instagram, Twitter e TikTok, todos em arroba logueados da TRD. Vai lá conferir que tem vários conteúdos. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e o canal com os seus amigos. Mais uma vez, muito obrigada pelos 80 mil inscritos. Eu não imaginava que a gente fosse chegar antes do vídeo anterior, né, porque sei que ia ser nesse. Mas tô super grata, tô super feliz. Muito obrigada mesmo. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito, muito, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau, tchau.